Olá amigos, vou ensinar para vocês hoje uma cocada, é uma cocada rápida de mandioca, isso mesmo, uma cocadinha de mandioca, olha, sem lactose e sem açúcar, tá? E muito gostoso e rápido para fazer. Aqui eu tenho um quilo de mandioca ralada, não bate no liquidificador porque ela não pode ficar líquida, tá? Eu vou colocar aqui, ó, aquele de mandioca ralada, tem que ralar, não tem jeito, viu? Mandioca é um alimento maravilhoso, dá para dizer tanta coisa, né gente? Aqui eu tenho quatro ovos, tá? Com duas colheres de óleo, só que eu estou usando o óleo aqui, que é muito mais saudável, tá? Eu estou usando o óleo de abacate, tá? Mas você pode usar qualquer óleo na sua casa, vou colocar aqui, ó. Aqui eu estou usando adoçante, tá? Se você quiser colocar açúcar também, tudo bem, estou usando duas xícaras de chá de adoçante, vou colocar aqui. 300 gramas de coco ralado. E aqui o que eu vou fazer? Para substituir o leite, ó. Eu tenho aqui uma xícara de água, tá? E eu vou dissolver aqui, ó, um vidrinho de leite de coco, ó. Aqui, tá? E vou colocar aqui, ó. Substituir o nosso leite. Quem quiser fazer com leite também, tudo bem, tá? Então, aqui eu vou mexer tudo isso, ó. Tem que ficar bem misturado mesmo. Você gosta de falar, tem que bater o açúcar antes, com ovo, tudo é bobagem. No final dá muito certo tudo isso aqui, tá? Ele vai virar uma cocada mesmo, tá? Vai ficar bem moreninho. Ó, como é rápido. É importante bater bem, tá? Assim, misturar bem mesmo. Eu tenho aqui agora, uma colher de sopa de fermento, com uma colherinha de café, de sal, que o sal dá um equilíbrio no doce, né? Sempre a gente coloca um pouquinho de sal para dar aquele equilíbrio, né? Então, aí eu vou mexer aqui, ó. Olha que massa bonita que fica, gente. Tá? Sem açúcar, sem leite. Quer dizer, muita gente hoje, é... alérgico à lactose, né? Aos derivados do leite, tá? Então, isso aqui é uma opção legal. E para quem está fazendo regime também, tem uma baixa caloria aqui, tá, gente? Porque eu não estou usando açúcar. Olha, eu tenho uma forma untada aqui, tá? Montei com um pouquinho de óleo. Porque não vai ser com manteiga, porque realmente, para quem tem intolerância, mesmo que você untar a forma com manteiga, tá? A pessoa que é alérgica vai sentir mal, tá? Mesmo sendo um pouco. Ó. Então, eu vou levar isso aqui ao forno, tá? Meu forno já está pré-aquecido. E daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês. Então, roda o relógio aí. Pois é. Eu falei para vocês que eu ia mostrar nosso bolo de mandioca, que é uma bocada de mandioca. Olha só que situação que fica isso aqui. E está quente ainda, viu, gente? Ó. O ideal é deixar ele esfriar um pouco, tá? Mas só para mostrar para vocês, ele fica realmente uma cocadinha. Deixa eu tirar aqui do canto. Ó. Opa, está quente. E agora no forno, ó. Ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Mostrar para vocês a situação disso, ó. Olha só. Olha aqui. Olha. Eu vou experimentar, tá? Está muito quente mesmo, tá? Deixa eu espelhar aqui. Hum. Hum. Fica divino, gente. Chama o bicharara aí. Que eu vou comer aqui. Um beijo para todos. Até a próxima dica. E aí E aí E aí E aí E aí E aí